Eu sou da terra, eu sou do tempo, do fim da guerra civil de Espanha, e depois, claro, sou daquela parte que depois na Espanha ficou a precisar de tudo, fogo, cigarros, leite, azeite, tudo, e então ia daqui para lá, mas claro, meio clandestino, os guardas diziam para o que podiam, não queriam que fosse, mas a gente, principalmente os cigarros, chegava-se ali à borda do rio, da parte de Espanha, estavam para lá, três ou quatro ou cinco rapazes, eram só portugueses, traz algo, e era só gente da Senale, era logo três ou quatro, na Água, Na Árabe é coisa que há primeiro, por causa daqueles, depois iam também fazer o negócio deles, eles compravam o tabaco, e o tabaco daquela altura era português suave, unique, 320, eram as marcas que eu me lembro mais daquela altura, e a gente levava já em paquetes maiores, assim levava, paquetes de marcas, ou assim, nós também não, também tínhamos medo de andar com o mundo, ou por causa da guarda de escala, o que nós temos aí é um guarda que era de jovem de girafa, que ia para cima dos ovos, que havia o milho, e era a altura, não é, a gente, e a problema é do milho, para o pé do rio, e lá então, punha-se em cima de um ovo, um ovo é uma árvore, claro, do rio, é uma árvore, se é ovo, se é nome próprio, se é ovo, 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 se é ovo também, não é? O homem é o show, porque é um bocado diferente. E o show, pois, exatamente, é aparente, é aparente, bom, e então, coisa, e a Santão punha-se, coisa, para mirar, e disse, mas, pois, era foder, aquele girafa era foder, era um tipo alto também, e então, começou desse templo, e depois, pronto, depois, tinha depois de chegar a andar no café também, não, mas depois, pronto, isto continuou anos, a gente a cartar para a Espanha, também o café, o café, pelo menos, e estão lá, e estão lá, para dar reia e depois também foi muito material, e depois foi também muito material de cobre, filho de cobre, que era madroba-era puta da aliança que gente se a punhar aqui a trocar e tia isso aqui na coisa. Da noite, mantia o pé num buraco que caía... e depois... É só desse tempo que a Espanha precisou. Por causa de ganhar os 20 meios-reis. Depois é que, depois que a Espanha... Quando que era uma festa, a fazer-se uma festa com o 20 meios-reis, já comprava-se umas botas de buraco. Quando o Franco entrou e começou a acertar aquilo, foi quando começou a proibir nada de fora e tal e fabricar-se em Espanha, foi quando começaram a montar a indústria deles e tal, e a Espanha foi nessa altura, mas nós andámos aí anos, sulfato, até sulfato se levava para lá, no tempo das vinhas. Sabão? Sabão, sabão e aranda, que até as mulheres acabavam das minhas barras, sabão, ovos, farinha, porque eles ficaram, naquele tempo da guerra civil, deixaram de produzir nada, pendentes e tudo, eu sou desse tempo, e depois sou da guerra também, de 39 a 45, já me lembra bem a hora, ler revistas do Hitler e naqueles carros descapotáveis, é que são maiores, estão maiores no ar. O que eu me arranjava era o pai do José Lourenço José Barista, que eu não sei que se essas revistas andavam aí, se eram um bocado clandestinas, mas eu me tinha, parece que eram a promesa, e então deixava-me sempre ler.